Deixo uma frente do starting gate. A atenção! Foi dada a partida para o sétimo par do programa, grande prêmio Jockey Club Brasileiro, Vale do Itajara. A desejada Duda tomou a ponta, vai levando um corpo inteiro de vantagem para a Tora, 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 correndo em segundo, matéria-prima aparece em terceiro, em quarto, corre violeiro em quinto de luz. A Círculo dos Passos, a primeira para a segunda, metade da reta, aposta, tirou na frente a desejada Duda, mantém dois e três, corpos de vantagem, Tora, 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 corre em segundo, matéria-prima em terceiro, violeiro corre em quarto, geluza em quinto, asquiais em sexto, em sétimo, pão de açúcar, em último, imperador voltou. Entram pela grande curva, a desejada Duda, mantém três e quatro, corpos de vantagem, Tora, 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 corre em segundo, matéria-prima em terceiro, em quarta, a cabeça corre violeiro, avançando para lutar pela terceira e pela segunda, e matéria-prima vai tentando a segunda colocação, vão cruzando a seta dos setecentos metros finais, e na ponta a desejada Duda, mantém três, corpos de vantagem, matéria-prima em Tora, 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 lutam pela segunda, contornarem a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, a desejada Duda virou na frente, mantém dois, corpos de vantagem, capo fora, violeiro, vai ganhando terreno também, com matéria-prima em luta pela segunda colocação, nos trezentos metros finais, agora o Magine fez a partida, mantém dois e três, corpos de vantagem, matéria-prima, ganha terreno, passou para a segunda, vão cruzando a seta dos duzentos metros finais, a desejada Duda, mantém dois, corpos de vantagem, vão se chegando de trás, capo fora, geluz, vai ganhando terreno, vai lutar pela segunda colocação, nos cem metros finais, na ponta a desejada Duda, mantém dois e três, corpos, corre muito essa desejada, vai folgando, cruza a faixa final, primeiro desejada Duda, o segundo posto, violeiro, depois matéria-prima, geluz, o imperador voltou, pão de açúcar, o último, que foi Tora, 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 vamos aguardar o placar. E como corre, vitória de...